Polícia recupera duas motocicletas com registro de furto em Floresta do Araguaia. Em menos de 12 horas, duas motocicletas com registro de furto ou roubo foram recuperadas durante as ações da Polícia Militar da cidade de Floresta do Araguaia, sul do estado do Pará. A primeira moto recuperada é uma Honda CG Fan 150 cilindradas cor preta. A guarnição realizava ações de policiamento na Avenida 7 de Setembro, quando uma motocicleta sem placa foi abordada. Após consulta, foi constatada que o veículo estava com registro de furto ou roubo registrado em 14 de abril de 2020. O condutor alegou não saber que se tratava de um veículo roubado. Ele disse para os policiais que havia comprado a moto de seu tio. Horas depois, foi recuperado, segundo o veículo furtado, uma moto Honda CG Titan 150 cilindradas de cor vermelha, na estrada da produção na área rural de Floresta do Araguaia. O condutor também alegou não saber da restrição e disse ter comprado a motocicleta há oito anos. Os dois veículos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia para os procedimentos cabíveis. Os dois condutores vão responder por receptação. com noção. . Tchau.